E vamos agora a Goiânia, onde está a repórter Gabriela Noranha, que acompanha a passagem do símbolo olímpico e tem outras informações. Boa noite, Gabriela. Boa noite, José Luiz. O revezamento da tocha olímpica começou por volta das seis e meia aqui em Goiânia. O comboio passou agora há pouco pelo Parque Mutirama, um ponto turístico importante da cidade. 97 pessoas foram escolhidas para conduzir o símbolo olímpico. Ao todo, a tocha vai percorrer mais de 20 quilômetros e o encerramento da festa vai ser aqui na Praça Cívica. Mais cedo eu acompanhei a movimentação na cidade. Uma família unida pelo espírito olímpico. Eles chegaram cedo hoje para ver a tocha olímpica passar. A tocha aqui no Brasil para nós é muito importante. Ela vem trazendo a paz, o amor. Em todos os cantos da capital de Goiás foi assim. A tocha virou o assunto dos goianos. Traz a valorização da nossa cidade e mesmo que os jogos não aconteçam aqui, estimula os nossos atletas. Gleice Barbosa foi uma das escolhidas. Para ela, esse evento tem um gosto especial. Gleice é portadora de uma doença rara de pele, a xeroderma pigmentoso. E quer chamar a atenção de todos para esse tema. É uma oportunidade única para a gente poder divulgar o nosso trabalho. De poder dizer para as pessoas de todo o Brasil e de todo o mundo que acompanha os Jogos Olímpicos. O que significa xeroderma pigmentoso. Quem são esses anônimos que vivem pelo mundo afora, portadores de uma doença rara, mas que bastante grave. O xeroderma pigmentoso é uma doença genética que gera hipersensibilidade à luz e deixa os pacientes até mil vezes mais suscetíveis ao câncer de pele do que as demais pessoas. É preciso evitar a exposição ao sol ou a qualquer outra fonte de radiação ultravioleta. O povoado Araras, em Goiás, tem a maior taxa mundial dessa doença. E amanhã a tocha continua em Goiás. Ela vai passar por Trindade, Aparecida de Goiânia, Piracanjuba e Caldas Novas.